Eu estou com uma das atrações que não falta aqui na ExpoTip, porque a gente está na 31ª edição e eles já vieram há pelo menos umas 20, 22, ainda não é consenso. Eu estou aqui com nenhum de nós. Eu vou falar os nomes aqui. A gente tem ali o Veco. Oiê. Sadi. Ele. Carlos. E Teddy. Olá, gente, tudo bem? Eles estão há 37 anos juntos. Vocês se conheceram tradicionalmente na escola, no bairro e formaram a banda? Como é que foi isso? Conta pra gente. A gente foi colega de escola, o Carlos e eu desde o primeiro do Fundamental. Depois o Teddy entrou, um pouco depois, já na quarta série. E depois já no ensino médio, o Veco, no colégio La Salidores, em Porto Alegre. E a gente tinha uma amizade musical. O Carlão começou a tocar já naquela época, o Teddy também arranhava o Veco, ia violão pro colégio. E depois, na época da faculdade, que a gente acabou resolvendo fazer a banda, naquela grande leva das bandas brasileiras dos anos 80. Mas uma grande leva que deu certo, porque vocês estão juntos até hoje, né? E é muito complicado manter uma banda durante tanto tempo? Olha, qualquer iniciativa, digamos assim, que começa e tu jamais vai prever que ela vai chegar tão longe assim, né? Nós, quando começamos a banda, a gente pensou, se durar uns dois ou três anos já tá bem legal, né? Sabiam de nada, né? Então é uma estrada que a gente vem percorrendo juntos. Essa é a formação original, tá faltando o João Vicente, que infelizmente nos deixou agora em janeiro. Foi na frente. Até por isso mesmo, sabe? A gente tá nesse momento assim de reflexão, de olhar um pouco pra dentro de nós mesmos, né? Porque é uma subtração assim que a gente sente. Importante, né? Muito. E eu acho que é um show também muito emocionante, porque fala de tudo que o Rio Grande do Sul tá vivendo. Eles todos são do Rio Grande do Sul, moram em Porto Alegre. É um momento delicado que vocês estão passando, vê o estado dessa forma. Sim. Deu a casualidade, né? De tá acontecendo tudo que tá acontecendo por lá, acho que todo mundo tá sabendo. Mas tem um outro lado essa questão, assim. Eu tava comentando que eu fui numa loja lá comprar uma coisa que eu tava precisando pros meus equipamentos lá, que também foram afetados pela enchente, né? E a loja, ela fica numa região que foi muito afetada. E quando eu cheguei lá na loja, que eu tava chegando na loja, olhando em volta, assim, vendo os entulhos na rua, tudo, pessoal. Todos os lugares cheios de gente limpando e coisas. Me deu uma sensação, assim, de um... de recomeço, assim, sabe? Que a gente tá começando agora a passar pra próxima etapa, mas que tem um lado inspirador isso também, sabe? Da resiliência do gaúcho e coisa e tal. O brasileiro, em geral, tem bastante isso, mas o gaúcho agora vai ter que mostrar a parte dele. Então tem esse lado também, da gente começar a enxergar o... pra frente. O que nós vamos ser daqui pra frente também, né? E eles estarem aqui também faz parte disso, porque eles são uma atração que trazem as pessoas pra feira. E todo mundo que vem pra feira, de uma certa forma, tá contribuindo com o Rio Grande do Sul. Eu sei que vocês viajaram pela Ásia, eles tocaram na China, eles vão tocar no Japão. Como é que um chinês acompanha um show do nenhum de nós? Como é que é a interação da plateia? Ah, eu acho que a música é uma linguagem internacional, né? Mesmo que não entendo muito a poesia que o Tedi escreve, eu acho que a coisa do ritmo contagia também. E hoje a facilidade de poder fazer uma pesquisa pré pra ouvir as músicas dá uma facilitada. O interessante pra gente é saber que a nossa música saiu de Porto Alegre, daqueles guris que estudaram na mesma escola e atingiu o mundo. Isso é muito legal, isso é uma... digamos que uma conquista e uma cereja muito bacana pro nosso bolo do Neão de Nós, né? Véco, você falou uma coisa interessante, porque a gente canta as músicas desde que elas existem, há três décadas. A gente tá falando aqui de, por exemplo, Camila, o astronauta de Mármore. Eles foram precursores em falar de violência doméstica, a música da Camila fala disso, já foi usada em campanhas, o Tedi tava me falando. E eu nunca tinha parado pra perceber isso. Vocês foram pioneiros nisso também. E a gente fica muito feliz em saber que essa consciência já tá vindo há muito tempo, né? É, Camila, ela quebrou vários paradigmas, assim, e inclusive uma resistência, que a gente insistiu em fazer a música desse jeito, com essa temática, e nunca pensou assim, ah, ela vai fazer sucesso. A gente queria falar desse tema. E falavam, não, mas a música tem que ter três minutos, a Camila tem cinco minutos e tal. E ela foi mostrando pras pessoas que a força da canção era maior que qualquer outra coisa de mercado, ou dessas regras que as pessoas, às vezes, pensam que tem que se impor pro processo criativo. A gente pensou, a gente precisa falar disso, e a gente abordou esse tema, e realmente somos, de uma certa maneira, precursores desse tema dentro do rock brasileiro. E como o Said tava falando, a gente acabou impactando a vida das pessoas de uma maneira, que é difícil mensurar, mas o IBGE nos falou isso. O número de Camilas aumentou muito no Brasil depois do sucesso da música. Eles são padrinhos de todas as Camilas que a gente conhece por aí, desde 87 pra cá. Quero saber qual é a relação de vocês com Brasília, porque vocês vêm pra cá pelo menos há 20 anos só pra Ex-Pochê, nem sei a relação que vocês têm com outras bandas locais, shows. Tá afinado com Brasília? Conhece Brasília? Eu já fiquei bastante tempo aqui, porque meu irmão morou um tempo, e quando eu vinha pra Ex-Pochê eu já ficava um pouco com o Mano, e aí conheci, conheci desde o Catetinho até o Memorial JK, aqui os arredores. O Carlão sempre teve interesse extra por causa da arquitetura, né, Carlão? E isso aí, a gente vê Brasília de longe, tem que ter uma impressão. Aí quando chega aqui, confirma. Então é que você gosta do que vê? É legal. Eu só queria me lembrar de uma coisa, né, memória. Mas eu acho que a gente, o nosso primeiro show em Brasília, nós viemos de ônibus, não foi? De Porto Alegre pra cá. Viemos de ônibus, né, parando, e a gente tocou na Zump. Exatamente. Zump, no Gilberto Salomão. Nunca fui, gente, eu era muito jovem. Mas olha, essa viagem de ônibus... Isso foi pegada. Ali, se a gente não desistiu, ali, né? Que bom que vocês não desistiram, porque vocês têm 37 anos de carreira. Nem eu tenho isso de vida ainda. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Todos nós estamos felizes de ter vocês aqui. Esse ano é um ano especial. Eu queria que vocês convidassem as pessoas pra Expoche, porque ainda tem hoje, até às 10 da noite. Convida. Então, pessoal, tem que vir pra Expoche. Depois da hora que abrem os portões, tem uma hora de ingresso grátis ainda. Um ingresso solidário. A gente quer agradecer muito a Home Eventos, a equipe da Home Eventos e a Expoche por se preocupar nesse momento com o Rio Grande do Sul. Então, venham colaborar. Tem bastante produto gaúcho pra consumir aqui. Obrigada, gente. E com essa entrevista maravilhosa, a gente segue daqui. E com esse março. Com esse março.